E olha só pessoal, quem curte o kitesurf, é bom ficar atento porque vai acontecer uma clínica gratuita na próxima semana. Vai ser nos dias 12 e 13, lá na praia de Ponta de Campina, na cidade de Cabedelo. A oficina de kitesurf será ministrada pelo atleta paraibano e bicampeão mundial Wilson Bodete. Na programação estão incluídos temas como velejo responsável e segurança na água, além da montagem de equipamentos com as regras e padrões básicos e procedimentos de segurança. Então é imperdível para os amantes do esporte. E também para quem curte o futebol americano.